Apoio Verde Flora e Garden Flora, floricultura e paisagismo. Apoio Verde Flora e Garden Flora, floricultura e paisagismo. No seu escritório, no seu consultório. Estamos chegando também aqui, via redes sociais. Você já segue a gente por lá, as nossas páginas do Facebook? Aproveita e procura. Começa a seguir, curte, comenta, compartilha as nossas páginas no Face, arroba JP News MS e também no arroba Cultura e TVC. Por lá é geração de conteúdo às 24 horas do dia, tem live na nossa programação e agora, claro, live aqui do A Casa é sua. Aproveita, interaja comigo na live, envia o seu comentário aqui, envia seu recadinho nos nossos comentários. Pode mandar também o WhatsApp, viu? No WhatsApp você sabe que pode mandar nota de áudio, pode mandar selfie, pode mandar vídeo. O nosso contato é o 9669-7152 e, aliás, manda logo sua selfie aí no nosso WhatsApp, porque é por lá que você vai concorrer a um liquidificador que faz parte ali daquele bolo de monte de presentes do Explosão de Prêmios aqui do A Casa é sua, viu? Quarta-feira, dia 2 de fevereiro de 2022, hoje é 2 do 2 de 2022. E sabe o que isso significa? Nada! Absolutamente nada, né? Parafraseando Tadeu Schmidt. Hoje é quarta-feira, dia do nosso quadro Morar Bem com a corretora de imóveis Banja Mello. Porque é quarta, também é dia de Mari Verdun chegar e dar aquele help, aquela santa ajuda. Mas antes da gente chamar a nossa entrevistada do dia, Banja Mello, vamos de recadinho de Verde Flora e Garden Flora, paisagismo, floricultura. Olha só! Olá, pessoal! Tudo bem? Hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora para apresentar as novidades e as variedades. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Mari Eduardo. Aqui na Verde Flora você encontra plantas, buquês, orquídeas, cestas de café da manhã, cestas de chocolate e muito mais. Isso mesmo, pessoal! Além disso, a Verde Flora faz plantio em rãs, fazendas, sítios para deixar o lugar mais bonito. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo! Além do desconto que você só encontra aqui. E os preços, que são maravilhosos. Então tá esperando o quê? Vem para a Verde Flora! Agora nós estamos aqui na Garden Flora, não é mesmo, Mari Eduardo? Isso mesmo, pessoal! Para cumprir as novidades e variedades que chegaram aqui. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo! Como orquídeas, ursinhos de peluças, cestas de café da manhã, buquês e muito mais. E a Garden Flora também faz irrigação de plantio para deixar sua casa, seu escritório, seu rancho, seu sítio cada vez mais bonito. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Mari Eduardo! Além do preço que é impertivo, você só encontra aqui. O preço é muito bom. Então tá esperando o quê? Vem para a Garden Flora! Tá dado o recado. E bom, como é quarta-feira, é dia do nosso quadro Morar Bem. Gente, hoje a pauta tá do babado. Por mais que pareça loucura ou um negócio muito arriscado a princípio, cada vez mais as pessoas têm comprado e vendido imóveis por meio de criptomoedas. Aliás, você sabe o que é uma criptomoeda? Tem, inclusive, muitos brasileiros já que passaram a vender imóveis através da moeda digital em terras norte-americanas. Loucura? Ou seria inovação? Quem não andar junto com a tecnologia pode ficar para trás no mundo dos negócios? E isso também vale para o setor imobiliário? Será? Pois bem, quem vai responder a esses questionamentos é a nossa parceira do ramo imobiliário, Vanja Mello. Então, simbora! Morar bem! Bom, já estamos aqui sentadas depois da trilha da vinheta mais chique que nós temos aqui no Acaso. É sua boa tarde, Vanja! Seja bem-vinda! Obrigada! Estou muito feliz de volta. Eu também! Uma semana, parece que tem tantos dias aí, nem parece que são somente sete, né? É! Esses dias você estava aqui, mas parece que faz tanto tempo, né? Parece! Vanja, é sempre um prazer te receber aqui em casa. E hoje essa pauta que eu confesso que quando a gente estava conversando, né, no offline, nos bastidores aqui do programa, eu fiquei pensando, nossa, que ousada falar sobre criptomoedas, né? A moeda digital, a Bitcoin, que é a mais popular delas, né? E a gente está falando de um modelo de negócio, de um tipo de transação que pode até já estar ocorrendo aqui no Brasil em grandes centros, né? Principalmente lá fora, nos Estados Unidos. Mas eu te pergunto, já tem empresário, né, vendedor, comprador aqui em Três Lagoas interessado neste modelo de compra e venda? Não, não tem. Não tem pelo único fato de ser uma questão muito nova, né? A moeda Bitcoin é uma moeda que ela se tornou até um pouco escassa, porque no mundo só tem 21 milhões e quem tem essa, quem domina essa, já essa moeda, ela tem uma supervalorização já. Então, assim, hoje no Brasil tem uma construtora que já está dominando muito bem esse tipo de negociação. Além dela ter o produto dela, ela também é retentora da moeda. Nossa, quase que um cartel. Exatamente. Então, assim, hoje as imobiliárias, né, elas, nós vamos ter que passar por um processo de aprender a lidar com essa situação. Porque é o seguinte, nós não aceitamos muito bem o banco digital. Muita gente hoje usa o banco digital por várias funções. Às vezes nem sabe por que tem o banco digital. E a moeda, tanto a Bitcoin como a criptomoeda, ela tem suas particularidades em várias situações. Primeiro que o Brasil ainda não tem uma legislação definida com relação a isso. O segundo ponto é que nós temos uma cultura, né, que a gente aprendeu a poupar dinheiro em caderneta de poupança. Então, aquelas pessoas que são mais estudiosas do mercado financeiro, elas começam a comprar a moeda, às vezes por uma situação de vou ver o que vai dar, vou me aventurar. Mas tem gente que entra de cabeça e consegue fazer um, assim, reter um bom valor. Porque hoje, se você fizer algumas pesquisas, a criptomoeda e a Bitcoin, ela chega a ter, às vezes, um valor até superior do dólar. Pela escassez dela de mercado. Aí você vai me... Aí tem as outras questões que a gente tem que pontuar. Como que é feito esse tipo de transação? Então, tem o mercado Bitcoin. Nós temos hoje uma plataforma, que é o mercado Bitcoin, que é onde lá você entra, você se cadastra, né, e de lá você começa a fazer os seus investimentos. É possível comprar? É. Por quê? Nós não vamos ter intermediários. O que são os intermediários? É a questão de, às vezes, você ter que passar por um órgão, né, ou tirar alguma certidão, alguma coisa. É a mesma coisa que eu estou aqui com você e eu resolvo comprar o seu sapato. Nós não temos muita burocracia para a compra, mas o Brasil está tendo uma maneira de estudar para ter uma legislação. Porque todo brasileiro tem que pagar um pouquinho, né? De alguma forma, o governo vai criar alguma situação para essa questão da moeda digital. A gente tem que repassar alguma coisa para o governo. Porque hoje os bancos digitais, eles são isentos de várias situações. Mas o Banco Central, ele teve lá uma condição para a existência dos bancos digitais. A outra evolução que nós temos, que nós não podemos deixar de lado, né, Hoje a gente consegue pagar um imóvel por PIX. Então, assim, é um insight que eu quis trazer hoje aqui na nossa casa. Porque é um mercado que vai crescer muito. É um mercado que quem gosta de investimento imobiliário, que gosta de ter uma valorização do dinheiro, pode dar atenção e estudar isso. E hoje, a cidade que mais está fazendo esse tipo de negociação é Miami. Nem é aqui no nosso país. Não é aqui no nosso país. Mas tem muitos brasileiros que estão em Miami e estão fazendo esse tipo de negócio já. Por quê? Essa construtora que nós temos no Brasil, ela também já trabalha fora com o mesmo sistema de pagamentos. Você está pontuando, Vanja, que é interessante para essa pessoa que pretende fazer como investimento, né? Investimento. Eu quero vender o meu imóvel e receber em Bitcoin. Isso. Mas porque eu, compradora, qual é a vantagem para mim comprar em uma criptomoeda? Tá. Para mim, vai sair mais barato? Ou, no fim das contas, saí elas por elas? Não, porque vamos pensar assim, ó. A sua moeda, que é a criptomoeda, ela já tem um valor, certo? Certo. Se eu chegar a transformar ela num valor real do imóvel, você vai estar deixando um pouco de criptomoeda guardada. Vai sobrar dinheiro para você. A outra situação que a gente vai viver aí nessa transação é quem estiver vendendo para você na criptomoeda, às vezes, com a oscilação do mercado, quando ela recebe essa criptomoeda, nós podemos ter uma oscilação onde ela desvalorizou naquele momento. É tipo ir no Paraguai e comprar em dólar. Exatamente. É uma oscilação. A bolsa de valores, ela não tem as suas oscilações diárias. Tem gente que um dia investe lá tanto, na mesma hora, no mesmo dia, antes de fechar, minutos antes, ela está em queda. Então, assim, por que eu achei interessante a gente tocar nesse assunto? E daqui para frente, eu quero trazer mais exemplos disso, porque é um mercado que eu estou estudando muito. Porque eu acho importante, da mesma maneira que tem os curiosos que vão conhecer a bolsa de valores, eu também acho curioso você se atentar ao que é um Bitcoin e o que se tornaria uma criptomoeda. Porque hoje, a criptomoeda, ela não é só a parte imobiliária. Ela já está se estendendo a outros tipos de mercado também. Mercados comuns, em farmácia. Lá nos Estados Unidos, se faz essa troca, é comum. Porque essa troca é feita dentro de computadores. Você com o celular, eu com o meu aqui. Eu tenho meu produto, você me repassa, eu te repasso. Certo? Que os Estados Unidos já saiu na frente, né? Ele já tem uma legislação, já tem toda uma organização digital para acontecer isso. Você comentou isso, né? Legislação. Aqui no Brasil, isso não está regulamentado em lei. Não está ainda regulamentado em lei. Então, na prática, eu não posso vender um imóvel, nem comprar um imóvel, pagando em Bitcoin. Só que aquela empresa, que é o que eu estou te falando, que é uma que nós temos no Brasil. Mas ela faz imóveis aqui, ela é a construtora aqui? É, mas o diferencial dessa construtora é que ela já retém a criptomoeda. Ela já tem ela dentro do portfólio dela. Mas ela constrói imóveis no Brasil ou são nos Estados Unidos? Não, nos dois. Com o Brasil e Estados Unidos. Ela já está transitando nos dois mercados. Eu vou dar um exemplo aqui, vou fazer uma situação, que foi uma das reportagens que eu li. Um brasileiro que tem muito feito isso é o Roberto Justus. Nossa! Que às vezes a gente vê ele ali só apresentando um programa ou lá com a empresa dele, mas ele vem usando esse tipo de compra de imobiliária o tempo todo. Então a gente vê que é uma pessoa muito à frente já, né? À frente já. Então, assim, eu acho... E você, Vanja? Você é uma aventureira aí das criptomoedas? Eu, pelo fato... Uma curiosa. É, eu, pelo fato de eu estar mais estudando, mais tendenciosa a essa situação para eu me poder informar melhor o meu cliente, eu estou meio tendenciosa, assim, a fazer... A arriscar um pouquinho. A dando por esses mares. É, porque tem gente que às vezes está com o dinheiro parado, né? É que nem eu estava falando, a cultura do Brasil, nossa, aquela que os nossos avós, os nossos bisavós, quando foi criado o banco, quando foi criada essa situação toda financeira, a gente poupava aonde? Na poupança. Sim. Quem não tinha uma poupança, ia morrer... Era o mais seguro. Era o mais seguro. E hoje, graças a Deus, né? Com toda essa criação digital, com toda essa internet que a gente tem um acesso muito rápido, a gente pode se aventurar. Pode ter risco? Pode. Sempre tem. Sempre tem. Não tem nada 100%. Por isso que eu ainda falo, o mercado imobiliário é um mercado que ainda a gente consegue ter os melhores investimentos. Porque a perda dele é muito pouca. Mas, tendo consciência na compra, né? Pra depois não achar que levou uma vantagem e não levou. Legal. Vanja, hoje foi o primeiro dia que a gente trouxe esse assunto aqui na Casa Sua. Eu espero ter novas oportunidades, novos temas a respeito disso, porque é um assunto que está justamente nascendo ainda, né? Eu pretendo até, na outra oportunidade, eu posso vir com outro assunto, mas eu quero até deixar um pedacinho pra isso. Eu andei estudando, o Banco Central realmente vem criando já uma situação já pra ter essa legislação, pra ter esse movimento todo, né? Então, eu ainda quero voltar a conversar sobre isso, porque eu acho isso muito importante no termos de investimento, às vezes até pra guardar um dinheiro, algo assim. E vamos ter novidades, muito em breve, eu tenho certeza disso. Amém! Vanja, muito obrigada, te espero aqui quarta-feira que vem, porque a casa é sua. Obrigada. E o bolinho não vem. E o bolinho não vem. Ô, produção, deixa eu puxar a orelha aqui da minha produção, cadê o bolo da Vanja? Vanja não esqueceu do bolinho, hein? Achei que ia estar aqui. Olha que dura ao vivo, meu Deus! Gente, vamos fazer uma pausa bem rapidinha. Na volta tem Mari Help e hoje tá babadeira, viu? Fica por aí, é bem rapidinho. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com Vanja Mello. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Vanja Mello, Fone Watts, 67-2104-3571, cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Vanja Mello? Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa. para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. De volta já com a casa sua desta quarta-feira. Antes de eu dar o recado mega especial que eu tenho separado para você, deixa eu mandar um beijo aqui para Marília Cara e para a Gelva Aparecida, que estão mandando boa tarde na nossa live do Facebook Cultura e TVC. Mas espera que tem mais gente ligada aqui comigo na live lá do JP News. Quem está comigo é... Meu celular travou. Quem está comigo é a Sebastiana. E espera que tem mais um recadinho aqui. Calma, um segundinho e eu já vejo. Margarete Lopes e Sebastiana Elias. Sebastiana Elias, eu suspeito que você seja a mãe do nosso amigo aqui do Grupo RCN, Leandro Elias. Estou correta ou estou enganada? Se manifesta aqui na live se você é ou não é mãe deste nosso amigo querido aqui do Grupo RCN. Se você ainda não mandou o seu recado aqui na nossa live, para de enrolar e interaja aqui comigo. Pode mandar o WhatsApp também, que estava até agora aparecendo aí na tela da sua TV. Aliás, é no WhatsApp que você tem que mandar a sua selfie, preencher o formulário para concorrer ao liquidificador aqui do A Casa é Sua. Já que estamos falando de prêmio, bora trocar essa vinheta. Bora, porque eu tenho que falar agora da explosão de prêmios. E eu tenho inclusive uma pergunta para você. Você aí de casa, que está acompanhando a gente aqui de casa, quer ganhar um carro zerinho? Você quer, Max? Tranquilo, passa para cá. A promoção explosão de prêmios vai dar um carro zero, zero KM de aproximadamente 60 mil reais. A explosão de prêmios, que já entregou aí dezenas de prêmios, só no último sorteio, foram aí geladeira, dinheiro, prêmio de mil reais. E agora, no dia 24 de março, está chegando daqui a um mês, você concorre a um carro zero KM. Para concorrer, precisa comprar nas empresas parceiras e preencher o seu cupom. Tem próximo sorteio agora no dia 24 de fevereiro, que tem uma viagem com acompanhante, mil reais, piscina plástica e secador de cabelos. Além de outros prêmios, que é tudo surpresa, né? Só na hora a gente descobre. 24 de março é o grande dia. Um carro zero KM, que pode ser seu. Promoção? Eu também quero, quem der, hein? Promoção explosão de prêmios, só o Grupo RCN, para te dar um carro zero. Você quer, né? Agora sim, vamos seguindo aqui o A Casa é Sua, agora com um dos quadros mais queridinhos do programa. O Mari Help! Hoje, Mari Verdun chega ao vivo para falar de um assunto que, literalmente, pode parecer até redundante o que eu vou falar. Mas é um assunto que fez e faz ainda a cabeça da mulherada e que também caiu no gosto de muitos homens. Eu estou falando do penteado mais democrático e milenar, a trança. Então, roda a vinheta, produção. Mari Help! Já estamos aqui e Mari está imersa no tema do dia de trança. Boa tarde, amiga. Boa tarde, amiga. Boa tarde a todos que nos assistam. Eu bem que queria, mas olha o tamanho desse cabelo. Você tem que me dar o help de conseguir fazer trança nessa miudeza de cabelo. Espera, espera. Hoje, eu, na verdade, queria até te falar que hoje, Mari Help está um pouco cultura. Ah, é? Mas na semana que vem, nós veremos todas trançadas. Hoje, Mari está cultura. Semana que vem está prestação de serviço. Estamos, né? Hoje, eu fiz aqui uma rapidinha, até porque eu acho que é de todas as tranças que existem, né? Que tem aí. É a segunda que eu sei fazer. A outra é só a Maria Chiquinha, aquela de festa junina, sabe? Pronto. As outras não consigo fazer. Quando eu quero inovar muito, eu puxo aqui, ó. É que agora meu cabelo está para trás, mas eu puxo aqui uma mechinha e faço uma perdidinha aqui. Mas é o tipo de trança que é bonito para quem é loira, né? Que dá para ver. Meu cabelo é inteiro preto, não dá nem para ver que tem uma trança aqui, né? Nesse caso, amiga, você só puxa lá para aqui, ó, e faz um arquinho. Ah, olha o help do dia. Olha a santa ajuda. Mas o que você preparou para a gente, amiga? Bom, antes eu preparei uma matéria para falar de onde que veio a trança. Desde quando nós temos a trança do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então, vou pedir para a produção soltar e depois a gente dá mais uma palavrinha. Depois a gente tricota mais. Vamos ver, então. As tranças têm origem desde 3.500 a.C. E desde então, tem sido sinal simbólico de status social, etnia, religião e resistência racial. A trança não é apenas estilo, é uma forma de arte e sempre foi muito popular entre as mulheres. Sua origem é da região da Namíbia, na África. Em muitas tribos africanas, as tranças eram uma forma de identificação de cada grupo. Os padrões das tranças eram uma indicação da tribo. Idade, estado civil, riqueza, poder e religião de uma pessoa. A trança foi e é uma forma de socializar, já que por ser um penteado que leva horas para fazer, a conversa e troca de conhecimento e informações é muito comum. Assim, os pais passavam seu conhecimento para os filhos. E depois, seus filhos aprendiam com eles. Também era comum as crianças, em suas brincadeiras, trançarem o cabelo uma das outras, aprendendo assim as tranças básicas desde muito cedo. Essa tradição foi mantida por gerações e se espalhou pelo mundo com a diáspora africana. Mas foi no início do século passado que as tranças se tornaram populares. Do Egito à Grécia Antiga, passando pelas tranças soltas no Caribe, na década de 1970, aos tutoriais das redes sociais nos últimos 15 anos, a trança se perpetua. Os estilos são diversos. As tranças podem ser soltas, as famosas box-breds, nagôs, boxeadora e outras infinidades de estilo. Mas os padrões de tranças permanecem o mesmo. Hoje, considerada um estilo e abraçada por pessoas que jamais as usariam antes. As tranças foram durante anos considerada uma arte do gueto, de pessoas que não tinham condições de cuidar do cabelo ou para esconder o cabelo considerado fora dos padrões. Os homens também aderiram ao estilo principalmente o dread. Um penteado étnico derivado das tranças que virou febre potencializado pelo filme Pantera Negra. O mercado de matéria-prima também precisou se expandir. A fibra sintética responsável pela extensão das tranças ganhou tamanhos, texturas e cores diversas. É possível fazer tranças de cor de rosa ao estilo mesclado, do criativo ao clássico, sem perder o estilo. Além de turbantes, tiaras e enfeites que remetem à arte africana. Hoje, graças à internet e ao trabalho incansável de criadores de conteúdos orgulhosos de sua ancestralidade, as tranças ganharam o destaque e status de arte que sempre mereceu ter. Adorei! Mari é cultura também! Também! Mari é help, é cultura! Hoje o Mari é help é como mostrar que você não entende nada da cultura dos cabelos da mulherada. Boa amiga, mas eu vou te falar que tem muito aprendizado aí pra mim também, viu? Eu não sabia de muita coisa. Mas olha, eu trouxe umas fotinhas pra mostrar pro pessoal, porque como eu disse, na semana que vem, a gente tem uma profissional que vem até nós, né, pra falar um pouco mais das tranças. Mas eu trouxe aí, ó, em três fotinhas, na verdade, as tranças desde as mais simples, que é usada... Lembra do arquinho que eu te falei, ó, na de cima? Olha lá! Fica super bacana. Nossa! Até você fazer duas e prender atrás. E a do meio ali, que são as embutidas. Tem a embutida pro lado de fora. Que eu acho mais bonita. Eu também. E a que é interna, né, que é normal. Enfim, acho que tem mais uma fotinha, mais duas. Ah, trouxe o masculino também. Pois é, que eu... Você falou, né, homens também usam. Eu fiquei pensando, gente, homem usa? E aí eu comecei a puxar na memória realmente. Realmente, né? Tem vários modelos ali, vários estilos. Inclusive, a do meio, eu acho muito legal que ele rapa aqui na lateral e deixa só o cabelo mesmo no meio. Muito bacana. Eu acho que ali embaixo é um aplique. Sim. E temos também as de festas, né? De uma festa mais social. Principalmente pra mulherada, que olha, é uma mais linda do que a outra. Pois é. Olha, como a trança pode ser um recurso de um cabelo sujo, você vai ali dar um jeito. Porque é recurso de mulher com cabelo sujo, sim. Sim. Um penteado prático pra ir trabalhar, pra um evento de dia. Academia. Academia. Pra manter ali um estilo. Até mesmo pra dormir, viu, amiga? Pra dormir, pois é. Até mesmo a manter a elegância em estilos mais clássicos pra festa. Pois é. É democrático, hein? Ai, é muita coisa boa. Só em um penteado só, né? Mas o Mari Help versão trança vai ter um segundo episódio na semana que vem. Sim. Em que uma profissional vem aqui pra fazer a nossa cabeça. Sim, pra gente vir em todas trançadas. Ai, eu tô ansiosa. Acabei que ela vai aprontar com esse meu cabelo em miniatura. Ah, mas fica tranquila. Dá também. Trança dá em todo tipo de cabelo. Curto, longo, enfim. Então, tá bom. Homem, mulher. Homem, mulher. Tá bom. Estou ansiosa. Eu também. Até lá. Nós temos amanhã. Hashtag TBT. Então, te espero aqui amanhã, hein, amiga? Combinado. Beijo pra você. Até amanhã. A Casa da Sua vai ficando por aqui. Você não troca de canal porque tem na sequência pulseiras de prata. Fica por aí. Beijo. Até amanhã. Apoio Verde Flora e Garden Flora. Floricultura e Paisagismo. Transforme sua casa em um lugar alegre e aconchegante. A Verde Flora e Garden Flora elaboram o paisagismo de seu jardim e área de lazer. Com flores, folhagens, mudas e artigos de decoração. Valoriza também ambientes internos com flores permanentes e arranjos naturais. E para presentear, buques e cestas especiais. Floricultura Verde Flora, na Avenida Clodoaldo Garcia, 1506. Telefone 35249767. E Garden Flora, na Avenida Clodoaldo Garcia, 2036. Telefone 21040439. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Uma campanha aberta. Uma campanha aberta.